Após saída de Milady Mihaili, quem merece vencer a Fazenda? Os peões que continuam na disputa. Atualização 0h30min, sexta-feira, 10 de dezembro. Resultado parcial, total de 70 votos. Primeiro, Rico Melquiades, 41,43%. Segundo, Bill Araújo, 27,14%. Terceira, Marina Ferrari, 18,57%. Quarta, Solange Gomes, 5,71%. Quinta, Sté Matos, 4,29%. Sexto, Dinho Alves, 1,43%. Sétimo, Emisig, 1,43%. Oitava, Aline Mineiro, 0%. 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 Oitava, Aline Mineiro, 0%.